Agora, se você quer saber como que o batom vai ficar no teu lábio, porque cada lábio tem uma tonalidade diferente. Quem tem a pele fria, quem tem a pele quente, quem tem a pele oliva, quem tem a pele avermelhada, quem tem a pele acinzentada, cada uma delas, cada uma delas tem um tom de lábio diferente. Quem tem a pele oliva, o lábio já é mais arrocheado naturalmente, tá? Então, pra você saber a cor que vai ficar no teu lábio, você faz assim, ó, você pega a ponta do dedo e passa o batom. Pra você não ficar experimentando, eu não gosto de ficar provando batom de mostruário, de jeito nenhum, tá? Olha, eu faço assim, ó, tá? Passa aqui, opa, assim. Passa aqui na ponta do dedo, o batom, aí você vem e empurra o sangue, ó. A cor que ficar aqui é a cor que vai ficar do teu lábio. É exatamente essa cor que vai ficar do teu lábio, tá? Você empurra o sangue pra ponta, ó. Pronto, o teu lábio vai ficar exatamente com essa cor. É muito legal essa dica. Essa dica é ótima e ela dá super certo, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.